Ora bem, neste tutorial vamos ver como é que podemos aceder rapidamente, através do nosso smartphone, a um URL que seja relativamente longo. Por exemplo, eu estou aqui a usar esta ferramenta, a Tricider, que permite fazer brainstorming e votação. É uma excelente ferramenta para os alunos usarem os seus dispositivos móveis e poderem dar a sua opinião sobre um determinado tema. Temos aqui, por exemplo, este Tricider, que para celebrar o Dia Mundial do Livro, pedia aos alunos para sugerirem o seu livro. Podem ver aqui, os alunos acederam a esta ferramenta e colocaram aqui o livro, a sua sugestão de livro e ao mesmo tempo uma pequena descrição do livro. Portanto, temos aqui a participação dos alunos. Ora bem, mas este URL é bastante longo para os alunos acederem a ele, digitando no seu smartphone. Então, há duas maneiras rápidas de podermos levar este URL para a sala de aula e os alunos rapidamente acederem a ele. A primeira forma é encurtar o URL. Portanto, se nós formos ao motor de busca, pusermos encurtar o URL, nós temos várias ferramentas que nos permitem tornar um link muito comprido num link muito mais curto. Temos aqui este URL da Google, temos aqui este, este aqui não está a funcionar. Portanto, todos estes podem fazer esse trabalho. Eu vou colocar, vou usar este, portanto, o que eu vou fazer é copiar o link grande, vou aqui abrir este Ubito, como vim, vou passar aqui CTRL-C e já tenho aqui este URL que é muito mais pequenino. Então, vou aqui copiar ou então com o rato do lado direito ponho copiar e vou colocá-lo aqui numa folha, num Word. Vou pô-lo aqui grande, bastante grande, para que os alunos possam ver. Muito bem. Portanto, é muito mais fácil o aluno digitar no seu smartphone apenas isto, ok? Também podemos usar, também podemos usar o código QR. Então, eu vou aqui na mesma ao Google e ponho QR Code, estão a ver? QR Code e logo aparece Generator, que é gerar, criar. E também tenho aqui várias ferramentas que me permitem criar códigos QR. Vamos usar esta primeira. Eu costumo usar esta porque permite fazer códigos QR em coloridos. Mas vamos, por exemplo, ver este logo, este que está aqui. Lá está, por defeito fica selecionado o URL. Eu só lanço para aqui, portanto, vou buscar o URL e coloco aqui. E isto vai, eu digo, criar código QR e vai-me criar aqui um código QR. Eu posso fazer o download deste código QR, ou então vou aqui buscar esta ferramenta, que é a ferramenta de recorte. Se ela não estiver aqui, podem ir aqui e colocar aqui em pesquisar, fazer aqui ferramenta de recorte, que ela logo vai aparecer no computador. Portanto, esta ferramenta de recorte é muito rápida e fácil. Eu pego aqui, seleciono o código QR e trago para esta folha. Então, os alunos que tiverem instalado um leitor de código QR, vêm aqui ao computador ou ao projetor e, com o seu smartphone, leem este código que imediatamente abre a nossa página do exercício. Porque lá, rapidamente, os alunos vêm para esta página. Ou então, quem não tiver o código QR, dizemos aos alunos para digitarem, nem é preciso colocar em HTTP, basta colocar a partir daqui, que logo entram na respectiva página. Espero que tenham gostado desta dica.